MÚSICA 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 Estamos aqui na construção do Arrepios, a mais nova atração do Beach Park. MÚSICA O Arrepios é resultado de muito trabalho do Dream Engineering, que é o departamento do Beach Park, voltado para criar as melhores atrações do Brasil. Para criar isso, nós viajamos, nós pesquisamos, visitamos parques do mundo inteiro, vamos em feiras, conversamos com fornecedores, enfim, trabalhamos muito atrás de uma novidade que seja fantástica e que seja inédita no Brasil. O Arrepios vai ser uma torre com várias atrações. Temos desde boias de quatro pessoas até toboáguas individuais. Esse é o Arrepios, a nova atração do Beach Park estará pronta agora em julho. Espero vocês aqui. MÚSICA Já imaginou uma equipe formada por designers, arquitetos, ilustradores e criativos de diversas áreas? Todos pensando em como levar ainda mais diversão para a família brasileira? Passado a fase de definição do equipamento, a gente passa para a fase de planejamento e execução, onde toda a nossa equipe de engenheiros, arquitetos, designers, paisagistas, começam a imaginar qual a melhor implantação para esse brinquedo dentro do Beach Park. O desafio dessa equipe é juntar todos os fornecedores, nacionais e internacionais, são muitas pessoas envolvidas para que essa atração seja um sucesso. Esperamos vocês em breve no Beach Park. Pois é, um trabalho desses pode até parecer um sonho, mas no Beach Park ele já é realidade. É o Dream Engineering, ou Engenheiros Sonhadores. Tudo começa com um sonho, com uma ideia. E você reúne toda a equipe, daí começam a surgir as primeiras ideias, os primeiros desenhos, os primeiros croquis. E assim, é muito gratificante para a gente ver o que a gente desenhou, o que a gente sonhou, o que a gente imaginou ali, construído. Está sendo um prazer enorme trabalhar nessa nova atração do Beach Park. E é bom estar com essa equipe, show de bola e capacitada. Nossa onda é ser feliz nas obras. Mais que grandes profissionais, o novo departamento do Beach Park é feito por sonhadores. Com pessoas que usam seu talento e criatividade para desenvolver trabalhos incríveis a partir daquilo que só parecia sonho. Como o Arrepios, a nova atração do Beach Park. Um dos melhores aspectos de um projeto como esse, de fato, é a motivação, é o desafio. Saber que o Arrepios vai trazer para os nossos clientes, as nossas crianças de todas as idades, muita emoção e muita diversão. É um brinquedo que não existe no Brasil, então é um projeto bem particular e está sendo muito gratificante. Porque há exatamente um ano a gente viu esse projeto só no papel e agora a gente está conseguindo concretizar de verdade. Então a gente está conseguindo transformar o sonho em realidade. E vai ser transformado em alegria para as famílias. Graças ao Dream Engineering, esse sonho foi alcançado. E agora poderá ser compartilhado com diferentes gerações no melhor parque aquático da América Latina. E aí, pessoal, eu sou Steve de ProSlide. Eu estou feliz de fazer este projeto aqui no Beach Park. Este lugar é fantástico. Há muita luz, surfeita, beijos, e a world-class waterpark resort. Você tem que ir aqui. Nós temos cinco novos rios, a primeira vez em São São Paulo, em 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 São Paulo. É uma coisa muito rápida. Você tem muita velocidade. Você tem três rotações. E se você é um pouco mais de quatro, antes que você desistou, você desistou antes de desistir e entrar na pool. O outro outro rio que temos aqui é o Tantrum Alley, em São Paulo, 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 em São Paulo. É um 4-person rádio, então você tem uma família de quatro, ou dois amigos, ou entre dois e quatro pessoas. Você come lá, você vai fasto até os corpos, e você desistou, você desistou, 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 desistou e desistou. Você tem três ou quatro oscillations, até que você vai para o Flume, e depois para o Tantrum do Flume. Mas é um incrível e um outro grande adicionamento do Beach Park. O outro três rides são single-person rides. São dois Skybox Superloops. Então, é o segundo que nós fizemos no mundo. Nós apenas abriamos um em Idaho. Nós temos o Skybox, e você está em um e a flor. Quando a flor drops out of you, você vai 3, 2, 1, e você vai. A big drop, lotsa de speed. A nice big swooping corner, before you hit the outrun. A fifth ride é a free fall. É o Speed Slide. Pro Slides, eu estou muito ansioso para estar trabalhando com esse projeto. Vamos com o Beach Park para instalar essas novas atracções. Porque é um mundo-class resort. Um, com os dias de chuva. E aí, os dias de chuva. E aí, o ato, o ato, o as deneo. É um dia, o ato, o ato é um dia. É um dia, o ato, o ato. Legenda Adriana Zanotto